Tá difícil, vamos levantar Sol raiado, quero ver o mar Tudo de dor, ressaca no cão Sol em grave, quero te amar Não tem tempo, mas só que não posso confiar Você não lembra meu insíduo, ninguém pode mudar Siga sempre, tudo do seu jeito Acredite, não é assim Não tem tempo, mas só que não posso confiar Você não lembra meu insíduo, ninguém pode mudar Siga sempre, tudo do seu jeito Acredite, não é assim Tá tudo de dor, e vai melhorar O meu 1956, não me canso Esse é o meu lugar Sol na praia Muita mulher, atenção E nós, não filta Não vacilo, não Não tem tempo, mas só que não posso confiar Você não lembra meu insíduo, ninguém pode mudar Siga sempre, tudo do seu jeito Acredite, não é assim Não tem tempo, mas só que não posso confiar Você não lembra meu insíduo, ninguém pode mudar Você não lembra meu insíduo, ninguém pode mudar Só que sempre, tudo do seu jeito Acredite, não é assim Quem nunca teve uma ressaca, não posso confiar Esse é o problema, meu exito, ninguém pode mudar Sega sempre tudo do seu jeito Acredite, não é assim Quem nunca teve uma ressaca, não posso confiar Esse é o problema, meu exito, ninguém pode mudar Sega sempre tudo do seu jeito Acredite, não é assim